Gente, nesse final de semana, a Goiânia recebeu a terceira edição da Copa Quilombola. 57 equipes participaram da competição no Estádio Olímpico. A disputa feminina levou o título para a comunidade Bacupari, que derrotou a comunidade João Borges Vieira por 2 a 0. Já no masculino, o vão do moleque conquistou o tricampeonato após vencer a comunidade Bacupari por 1 a 0. Tudo organizado pelo governo de Goiás, que disponibilizou alimentação, transporte, hospedagem e uniformes para 1.500 atletas inscritos. É, meu povo! O povo aqui está valorizando a cultura, está valorizando também a história dos povos tradicionais do nosso estado. Que bonito que ficou a Copa Quilombola. Pelo menos uma notícia boa nesse final de semana, né, Borginho? Que espetáculo! Parabéns ao Coronel Guerra, que faz um trabalho extraordinário com toda a sua equipe e os participantes. Mais uma vez, foi um sucesso!